Voltar pra louça? Vai lá Vai dar oito horas e só lavei panela Oh, ele tá com o bagulho lá, véi Cadê meu amigo? Oh, novos itens, cara Vai se foder Entendi Mais alguma coisa? Foi um Brasil Essas mãos são mais hábeis do que se imagina Eu não sei se eu upo a Magnum, cara Eu pensei em upar ela, eu pensei, mano, mas... Não sei, véi Vale a pena e tal, mas... Eu não vou usar ela o tempo todo A única coisa que falta upar no máximo é a Magno, então... A próxima grana que eu conseguir eu vou guardar pro pá Magno O cara tá em live oito horas, não Padrão, padrão Humilde São o básico Tchau, 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 tchau Ah, eu posso cozinhar também, né? Ah, mas acho que eu não vou ter carne... Eu nem... Não tenho... Também não tenho... Juntamos todos os ingredientes Agora Pronto Gostaria que você comesse também Não, o dano recebido ao defender esse diminui bastante... Diminui bastante... Permanentemente Pode volar É tudo um investimento, id Mal posso esperar pelos próximos ingredientes Bom Agora é o seguinte Tem alguns lugares aqui que eu posso ir lá E usar essa porra dessa manivela Mas são muitos lugares, eu acho Bom Tem esse aqui Quero ver o que tem lá, mano No castelo? Como assim? Como assim? Sei lá Não, não dá pra voltar O castelo tá fechado Eu tentei antes Bom, não sei exatamente Para que isso Mas vamos ver Vamos lá Vamos lá Mano, é o castelo aqui? Tipo, é por aqui que volta pro castelo agora? Porque antes não dava pra entrar no castelo, né? Só se agora dá pra entrar. Não foi aqui em cima que deu a merda que a faca da Lady tá aqui embaixo? Lembra que a faca do que o Itancham pegou, aquela daga, caiu de um penhasco? Será que não tá por aqui? Ai, eu mordi a língua. Trancado. Eu terminei o item solicitado. Por favor, entregue-o na casa com a chaminé vermelha. Vá até as ruínas pelas cavernas, depois desça para o Vila Eixo. Eita! Mas é longo, hein? Aqui é aquela sala do Heisenberg A gente passou por aqui Lembra quando a gente fugiu? Tem um item lá Puta merda E aí, será que eu tenho que fazer algum Minigame aqui? Minigame não, né? Assim por dizer Pô, eu quero o item que tem lá, mano Não faz cedo o que seja Mas eu quero Claro, né, mano? Ah, eu tenho que fazer um caminho Isso aqui não é da campanha, tá? Mas, mano, eu quero explorar, né, velho? Eu quero ver o que tem no jogo Agora, eu quero ver o que é É, eu quero ver o que é Cara, sabe que isso aqui vai descer, né? Safe Tem que estar enterrada em toneladas de neve O que é vindo que é pra estar em toneladas de neve? Eu não entendi O jogo ficou escuro do nada Aê, show de bola Ah tá, você tá dizendo a adaga? Ah, não sei se foi aqui na verdade, né? Pode ter sido em outro lugar Uh Uh Por que eu achei que ia ser tão fácil? Que susto cara, deu uma gelada na perna aqui, mano. Vai ficar vindo o bicho aqui. Espera aí. Vai, matei ele, mano. Não era pra ter matado. É que, mano, não faz sentido pra mim ficar spawnando um bicho ali infinitamente sem motivo nenhum. Tem um motivo, tem que tacar fogo nele e quando ele passar daqui lá vai acender, mano. Certeza, cara. Certeza, cara. Estátua da mãe Miranda. Pisa lá em cima, mas acho que não foi aqui, não. Acredito eu, né? Acho que o que tinha aqui era isso, mano. Tá tudo azul. Não deve ter mais nada aqui. Agora eu quero continuar reto pro outro lado pra ver o que que tem. Mano, eu tô explorando ao máximo, velho. Tipo, foda-se, cara. Não tenho pressa pra zerar, não, mano. Opa. Tá, aqui é um lugar pra pescar só. Tá. Quero ir pra cima pra ver o que que tem lá pra cima. Pra cima não sei exatamente o que tem. Uh, uh, uh. Macabro, macabro, macabro. Olha o lugar macabro, mano. Que isso, mano. Doido. Mano. Não vai ser à toa que eu peguei tudo isso. Mano, não é à toa que eu peguei tudo isso, cara. Ahn... Sequenciamento do DNA concluído. 99,95% compatível com o... Mutamiceto... Dulvei, foda-se. O desvio de 0,05% provavelmente se deve às mudanças artificiais feitas por humanos. Ou seja, deve ser... Deve ser esta a fonte. Precisamos investigar melhor como os contatos acharam e extraíram o mofo. A colônia de fungo se espalhou debaixo do vilarejo. Sobre o incidente Baker, os hospedeiros do... Meu Deus, peraí. Os hospedeiros do Mutamiceto permanecem a uma rede de consciência. Se essa rede tiver conexões aqui, será que o organismo aqui armazena os dados? Se for o caso, quais os dados interessam na Miranda? Vou dar o fora, velho. Não vai ser tão fácil assim. Cara... O que é aquilo, velho? O que é aquilo, velho? É opcional... Eu não vou matar essa porra, falou. Eu não vou matar essa porra opcional, mano. Peguei o bagulho e eu tô vazando, velho. A deus, mano. O que era importante eu peguei. Falou. Ah... Deve ser um boss do cudidaço do caralho lá, mano. Mano, é tipo um mundo aberto esse jogo mesmo, né, cara? Achei isso muito da hora, mano. Porque, tipo, tem vários outros boss pra te matar. Sem cenar os principais. Aí tu mata se quiser, né? Esse ano eu vou matar nem fodendo. Bom, vamos lá. Tem alguns lugares que eu ainda não abri com aquela manivela. Eu gostaria de abrir, mas não sei se eu vou, mano. Não sei se eu vou. Deixa eu ver aqui. Na verdade, nem tem mais lugar, mano, pra usar manivela, velho. Não tem mais. É, eu já usei em todos os lugares. É, mano. A única coisa que resta pra gente é salvar o game aqui e seguir campanha, velho. Não precisa parar pra ver, né, mano? Eu fiz muita coisa, né, cara? Eu fiz, tipo, praticamente tudo que tinha pra fazer ali eu fiz, velho. Combinável. Puta merda, eu trollei. Eu tinha um outro desse. Tempos difíceis, Ethan. Ó. Estatuita da Mulher Dourada. Valiosíssima. Zerou? Zerou é nada, mano. Eu tô explorando o jogo, cara. Ih, já fiz coisa pra caralho, já. Mais antiga, poggers. É pra cá agora, ó. Tô explorando, mano. Cara, olha aqui que eu falei que eu tô explorando. Olha só o mapa. Eu peguei tudo que tinha pra pegar no mapa, eu peguei. Tá vendo? Tudo, velho. Tudo que dava pra pegar, eu peguei. Valeu, mano. Eu tô explorando tudo. Aqui eu não peguei porque... Aqui é no começo do jogo, né? Então, tipo, acabou que eu não peguei alguma coisa. Quando eu entrei na casa no começo do jogo e agora não dá mais pra entrar, né? Porque não dá mais. Tem pra cá ainda que eu não liberei. Olha, o cara... Não, eu tô explorando tudo, né, mano? Tudo que dava pra fazer eu peguei já, velho. Já abri? Já, já abri. Aqui é o... É a hora de iniciar, né? A Rose te... E aí, Gabriel? O show tem que continuar. É, velho. Tá gostando demais, demais. Olha só o mapa, Gabriel. Tudo que dava pra fazer eu já fiz, mano. Eu fiz tudo, velho. O meu mapa todo, velho. Eu liberei tudo, mano. Olha só. Gabriel, que história é essa aí que tu zerou o jogo em inglês, mano? Boa sorte. Boa sorte. Falando mais que eu não. Eu fiz tudo. Tudo que dá dano pra mim fazer eu tô fazendo, velho. Por isso que eu não tô, tipo... Eu não sei se eu tô no final do jogo... Ô, Gabriel. Eu não quero spoiler. Não quero spoiler. Mas... Eu tô indo agora pro Heisenberg. Eu tô perto do final do jogo ou falta muita coisa ainda? Só pra mim ter uma noção, assim. Foi. Deu mais terror e combinou mais... Essa tema de dublagem que parece o Homer. Você não gostou da dublagem? É sério mesmo? Acho que tu tinha gostado, cara. Gostei muito da dublagem. Eu gostei muito mesmo da dublagem. Dublagem. Falta pra caralho. Não, mas aí tu me preocupa. Tu fala falta pra caralho. Eu acho que falta 20 horas de jogo, velho. Ou não falta muito e tu tá exagerando, né? Tem as duas opções também. Aqui eu acho que eu tenho que vir com o barco, mano. Não, ele atravessa. Ah, tá. Eu acho que o Gabriel, às vezes, ele exagera. Ele se falta pra caralho dele, pode ser uma hora. Umas quatro horas. Ah, mas que mais, mano? Ah... Mais, o que mais, mano? E ver o exagero É porque eu tô explorando tudo também, né? Ah, não, velho Não, pode ficar aí, irmão Eu não vou matar outro DC aí, não Nem fudendo Não é nem questão de ser difícil, é fácil, o bagulho é muito item, cara Cadê? Eu vi que o jogo, ele tem, tipo, umas Tem nove horas, mano O David Jones zerou em nove horas, mano Nove horas não tem? Tem nove horas, pô O David Jones zerou em nove horas, nove horas e meia, eles zerou Ah, fabrica aí agora Fabrica tá já já Agora não, daqui a pouco, na verdade Se o cara for bravo Mas ele jogou explorando tudo, mano Para de desviar, cara Porra Esse cara aqui, pô É porque o Gabriel é doente também, né, mano O jogo é longo E ele, tipo, zerou o reset E embarcou o oito Tipo, o oito direto, mano Eu ia fazer isso também Mas eu falei, mano, eu vou ficar muito cansado, velho Nem vou dormir no outro dia No outro dia eu jogo Ah, então tu é o desviador Eu tô jogando na paciência, mano Eu não quero rushar o game, tá ligado Porque Mas que Vai fora, fica aí, velho Explodir sem querer Explodir sem querer, amigo Ih, não peguei a cabeça de cristal lá atrás Eu vou ficar aqui Ah, mano Eu odeio quando, tipo, tu defende Mas eu assim, a gente acerta, mano Explorei tudo, tudo Peguei até os animais raros, todos os poços E tudo mesmo, deu 3 horas de gameplay Eu não tenho pressa, mano Eu vou, tipo assim, eu vou explorar Eu vou explorar tudo e tal Mas não tenho pressa, mano Porque, mano Para pra pensar, velho Esse jogo aqui é longo Mano, tipo assim O cara vai zerar mais de uma vez Mas, mano, o cara não vai ser Tipo um E4 que o cara zera ali Todo dia, tá ligado? Isso aqui, mano O cara zera bastante, mas vai demorar Menos cansado? Mas o que que tem a ver? É que eu dormi É que eu dormi mal, mas Beleza Não, nada a ver mesmo, mano Porra, aí é foda, marreco Acou, mano Aí o bicho não tem animação Ele ignora as leis da física Caralho, cara Grita aí, só pra mim ver uma coisa Caralho, cara Deixa eu sair, seu merda Caralho Caralho, é foda, velho Ó, se quiser, cara Obrigado Puta que pariu Love os homens Usa deles Tu gosta de código, né? Gosto? Por quê? Valeuzão, pessoal da live aí, gente Tamo junto, viu, mano? Espero que vocês estejam gostando aí Se divertindo também É nóis, mano Valeuzão Pessoal do YouTube também Não esquece do likezão Seguindo a Twitch aí Todos os dias live Aí, vezada Que isso, mano Hei, boy Tem live no YouTube? Não, mas eu vou postar no YouTube, né? Sério Pessoal, acho que pra postar no YouTube Eu vou tirar as partes Que eu fiquei na trás de item e tal Porque senão vai ficar muito chato Eu vou focar mais na história mesmo, sabe? Então vai ficar mais curto no YouTube Tipo, todas as partes que eu fiquei na trás de item e tal, tal, tal Eu vou cortar tudo, mano Chegou a pegar a Magna, Gabriel? Tu achou ela? Sei lá, né, velho Que deixou passar sem querer Caralho, cara Tô com muita coisa no inventário, velho Achei sim Upei até o talo Ah, mas eu não upei ainda Eu upei todas as minhas armas Daqui a pouco eu vou upar ela Mano, eu lembro disso aqui, velho Eu vi no trailer Ufa, merda Essa parte ficou inferno, velho Aqui deve ser a toca Vai tá a toca, né, velho Mano, aqui eu vou tomar dano Não tem jeito Vem, sacisada Uh Ah, eu ia explodir bem agora, mano Pra matar todos os caras lá embaixo Boa sorte Vai deixar, meu príncipe Oh, filho da puta Ah, que raiva, mano O melhor que você vai dar na cabeça Ele desvia, cara O melhor que você vai dar na cabeça Tá chegando agora, rapazada Meu jogo tá com ray tracing, tá Então Vem aí Se tiver interesse em saber Ah, vou torrar tudo pistola Fora, minha pistola tá upada Tá bem forte Tem muita missão de pistola Isso, cara Caralho, mano Eu vi uma pedra no meu sapato aqui Ah, morre não? Ah, beleza Tá esquivadinha Cara, eu tenho que matar todo mundo Não é só vazar daqui Porque se eu tiver que Só vazar Trolei, né, mano? Tô gastando item até o talo à toa, mano Acabou Eu vim daqui, né? Acabou não Porque eu tô vindo mais, né? Cara, eu acho que eu... Meu Deus Eu acho que eu nem precisava matar tudo isso Eu gastei muito item à toa aqui, cara Sim, Dante Sim, eu vou colocar Vou colocar Ah, fiquei triste agora, mano Eu gastei muito item ali, cara Tipo, muito item Muita munição de tudo, cara Não queria ter gastado tudo isso Meu amigo Vamos lá, família E aí, ô, jogo Vamos conversar, mano Olha isso aí, velho Isso foi dano da minha própria bomba Ou o cara voou em mim ali no último Mano, o cara, ele não morre, né, velho Ah, safe O único problema é que eu gastei muita munição, né? Não sei se isso Era necessário gastar tanta munição assim ou não Mas Fazer aqui agora já foi Mesmo assim eu tenho muito Eu peguei munição de Magnum? Mesmo assim eu tenho muito item Meu amigo Deixa eu ver Ah, Dante, a gente vai ter que dar uma boa editada, mano Porque, cara Tá aí com quase nove horas de gravação, velho E tem umas partes que eu fiquei explorando por muito tempo Eu vou só cortar, mano Eu vou focar a campanha no YouTube mesmo, velho Então vai ficar muito tempo Pessoal, obrigadão aí quem tá na live Tamo junto demais Valeu aí todo mundo Espero que estejam curtindo, se divertindo Não esquece do prime-zado aí Quem puder escorregar o prime, eu agradeço Vai ajudar muito, amigas Tá, rapazada? E é isso, mano Dividir vários vídeos, eu vou dividir Vai ficar bem, mas vai ficar longo, eu acho Opa Enfim, chegaram as ordens do rei Recuar Frustra-me Que tenhamos que deixar o forte na fronteira para os erigis Se eu tivesse mais tempo, sei que poderia virar o combate Não, preciso ser sincero É minha curiosidade que me une a este lugar Há certas ruínas nos arredores que, segundo os nativos, são bem antigas O local ceremonial com quatro estátuas gigantes Ah, eu tô ligado As cavernas com morais gravadas nas paredes A base de pedra que chamam de cálice do gigante De onde vieram os construtores dessas obras Para onde foram É uma pena que tenhamos que abandonar o local sem descobrir Eu tô ligado onde essas estátuas Eu tenho um item para colocar lá Mas eu não sei qual que é Eu não tenho esse item ainda Sim, Dante, mas é isso que eu vou fazer Isso aqui eu acho que as partes de exploração eu vou tirar Porque eu não sei se o pessoal vai querer ver, mano E aí, Vini Lembrando mais uma vez para o pessoal do YouTube aí Tá aí, gente, tem live na Twitch todos os dias Então quem quiser ver Tem o primeiro link da descrição, o link da Twitch aí, viu, rapaz Segue lá, velho Cara Cara Tem alguma coisa em cima de... É boss? Ah, meu amégan Claro que ele caiu na voz E aí, irmão, tu não anda? Ah, meu amégan Ah, meu amégan O que eu tô? Ando um pouquinho para cá Só um pouquinho Ah, meu amégan Eu matei ele e morri Eu amassei o cara, mano Eu destruí o cara Não, 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 não Eu acabei, eu... Mano, eu com o cara, eu destruí Eu destruí o cara É que eu tava capilando vermelho? Não Ué, cara, como é que eu tomei tanto dano, cara? Ah, te odeio, amiga Eu quero que eu ganhe a conquista, porque eu matei ele, mano Ah, velho, que merda Ah, velho, que merda Fodeu, morri Fodeu, morri Acho que ele tinha subido Agora ele subiu Não, subiu, não Nossa É de luz mesmo, hein Ah, velho, que merda Ah, velho, que merda Ah, meu Deus, velho Eu não achei difícil, mano O seu bagulho foi no começo lá, cara Que merda, mano Eu tava capilando vermelho Eu matei ele E aí o bicho me deu um hit Eu morri Ah Eu não achei difícil, não, mano Ah, aqui o Ray Tracing não é pesada O jogo pedindo pra diminuir a dificuldade Não, mas pior que foi fácil, cara Foi fácil mesmo E, cara, pior que eu bolei aquela estratégia Logo na primeira gameplay, né, mano Caralho O cara é elevadíssimo Que pegadinha é essa? Você não brinca em serviço, Ethan Parabéns Mostra a cara, otário Não vou deixar você ser safada essa Sossega o facho Só mais um bocadinho E já vai ficar tudo pronto Vou te dar uma mãozinha Em troca Em troca o quê? Antes, venha cá Coloque os frascos no altar Depois não tem mistério Até logo Eita O cara gosta de falar pela TV, né, mano O mesmo efeito da voz do Sete Do 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 carinha Ah, eu esqueci o nome dele Do Lucas Será, Vini? Mas realmente tem algumas coisas Que eles reaproveitaram do Sete Tipo assim, as texturas das paredes Nossa, aqui tem umas paredes Que são a mesma textura da parede Do Sete O telefone Tinha mais algumas coisas também Mas não lembro agora Eu só não falei na hora Mas eu tinha visto Eu cheguei a reparar Ah, aqui, ó Olha lá onde a gente saiu Aqui Eu falei que tinha Falei que tinha Caralho, esqueci Que barulho do diabo foi esse? Será que tem outro Daquele lobisomem gigantão lá? Ah, tá É, cabrinha Vamos lá, rapaziada O último, hein Caralho Finalmente, mano Daquele lobisomem É um grande prazer Vê-lo retornar vivo E aí, meu querido Bem-vindo Vamos ver Tempos difíceis, Ethan Não, irmão Tô tranquilo Olha Caralho Eu peguei 14, mano E pensar que estou comprando Essas coisas 170 mil, mano Essas mãos são mais hábeis do que se imagina Magno no talo, velho É isso Tem que esperar liberar, né A outra parte Pra poder pôr Eu peguei a janela Sentir fome É estar vivo É estar vivo Meu amigo Meu amigo Eu tenho um peixe Eu tenho dois Eu tenho dois Isso aqui da o que é? A vida aumenta É tudo Um investimento Nos veremos de novo Eu acho que Eu vou Eu sei que tem um lugar Com peixe aqui Perto do barco Eu vou lá Pegar dois peixes só Aí Dá pra mim pegar mais um upgrade Vamos ver como é que ela é Olha, mano Olha, velho Caralho Que arma linda, mano Nossa Mata lobo, né, irmão Mata lobo Mata tudo Nessa porra Só pedrada De qualidade É bem pra cá Porque aqui embaixo Tinha aqueles upgrades Que eu peguei Lembra que tinha um boss Dentro da caverna Eu nem mexi naquele boss Mano, eu deixei ele lá Pra cá tem Tem um riozinho Bem aqui do lado Com peixe Achei meio tosco Esse barco Só, mano Vai na bala mesmo Não vou perder Ah, pra cá Aí Carneiro de primeira Beleza Bora voltar Aí a gente já pega Mais um upgrade Pro personagem Esses upgrades Na verdade São bons Mas é meio Sei lá, né, mano Não dá muito Importância Tem que ficar caçando Pegar esse upgrade Aí E aí Depois disso Já vamos pôr lá O último E ver no que dá Mano Acho que eu vou Pra fábrica Daí Acredito que seja A fábrica Bom ou não, né Também O jogo tá muito bom Mano Caralho O pior é que depois Que eu zerar Eu vou querer jogar de novo Mano Mas o jogo é longo Pra porra Moleque Vamos ver Vai com calma Com esse charuto Aí, irmão Vai com calma Com esse charuto Aí, cara Ai Ué, mano Como assim, cara Aves É aves Eu achei que era de peixe Ah, não De peixe aqui Hum De cozinhar Você entende, né Irmão Vambora Sem problema Sua parte? E pensar que é possível Um prato desses Nessas terras Invernais Ah Ah Aposto que será Uma boa Refeição Salvar aqui Opa, como é que é aqui? Ah, tá É isso Vamos pôr o frasco, então Só fazer uma coisa É isso